Essa movimentação aqui, ó. Ó, o vengário já é a B, hein? Nossa, essa aqui cegou, hein? É B? Não, não, não sei, eu tô pra B, pode ficar pra A. É, então. Ó, eu tô com a perna aqui. Ah. Ah, cê tá aqui, Jonas. Tô relaxando. É, ele não passa, só pode subir e liga. Vou olhar a liga de vez em quando, tá, Paulinha? Ah, smoke A, smoke A. Smoke!